E Fala Galera! Beleza? Hoje é o vídeo de Passemulei Torre 17 Hoje vou apresentar mais um mod pra vocês Hoje esse Master II 250X Eu ia falando um pouquinho errado ali, mas é 250X Pode falar do jeito que quiser também Eu sou mais acostumado a falar 275 Mas é isso Vou mostrar pra vocês aqui na loja Aqui não tem nada de diferente Não tem nada pra personalizar Quero dizer ó, tá aqui ó, Master II 50.000 E tá aqui ó, não tem nada pra mexer O download pra ele vai estar na descrição E quando vocês baixarem Na hora de colocar na pasta do seu jogo Vocês vão ter que extrair o arquivo Porque não tá funcionando normalmente Eu sugiro vocês extrairem uma pasta Pra não ficar desorganizada Na sua pasta mod E você talvez acabar excluindo alguma parte lá É importante pra fazer esse mod funcionar Então é isso Aqui tá o Master Eu voltei aqui pro mapa original do jogo Porque aquele mapa lá tava meio apertadinho Eu acho que lá não tinha muita coisa pra fazer Muito Eu só fiz pra apresentar aqui os dois mods lá E tô aqui Eu tenho mais alguns mods aqui pra apresentar vocês aí Por esse tempo ó Esse talvez eu vou apresentar Esse que é muito parecido com o original Esse é aquele negócio da pré-venda Quem comprou teve Isso que eu já apresentei Isso que eu já apresentei Esse é a pré-venda Tem esses massa e tudo aqui Só que esse tá bugado ainda Então não sei se vou trazer esse Tem um TM e tem um volta BH80 Que é um 180 que eu acho que eu vou trazer vídeo Nesse vídeo eu vou só trazer um mod review rapidão desse mod Dá pra vocês ver que ainda tá um 3D bem básico Ó, o motor tá bem básico e tudo mais Vamos pegar aqui o motor pra ver como tá Dá pra ver que o escape não foi É... feito 3D por dentro Ó, dá pra ver que Tipo aqui assim ó, tá invisível Ó, qualquer ângulo que você olhar pra dentro dele Tá invisível, mas é isso O interior vira aqui o volante pelo menos já Não marca velocidade nem nada Mas é isso Aqui tem umas faixinhas os negócios Ele é... aqui em cima tá dizendo que é da Green Farm Só que por enquanto acho que não foi feito pela Green Farm Foi só uma conversão feita Vamos ver que os faróis funcionam Ó, deu uma travadinha Ó, o primeiro não funciona O primeiro é o farol O segundo acende atrás e na frente É... se for usar o farol Eu vou ter que usar na frente e atrás Aqui tem esse trânsito todo Porque eu acho que tem algum veículo Tem uma árvore parada ali na frente Esse aqui é meu save de teste Onde eu testo tudo Mas talvez eu vou trazer vídeo daquela... Pratadeira ali ó Da Jandira 1111 eu acho que se chama Tá aqui ó Nossa Eu vou testar aqui a força dele com o arado Vamos dar uma alt-h aqui ó Então vamos testar a força dele Pra ver quantos clãos por hora ele vai Já que é um 250X Mas é isso Eu ia começar a fazer aquela... Pratadeira ali Só que eu olhei pro trator Olhei pro pratadeira E vi que... Não ia dar certo não Não ia ficar real Como eu já fiz muitas vezes de... Trazer uns vídeos com mod real aí Mas é isso ó Até que tá arando bem Com esse aqui de... Quatro linhas... É... São quatro linhas assim E... E... Tá indo até o sujo ó Dá pra vocês verem que tem sujável nos pneus Eu dou como mod que suja só os pneus Quando você entra na terra Não... Suja de cara logo no trator inteiro Então por isso tá assim Ó Deu meio travadinho Esse pneu da direita aqui ó Ele vai limpar um pouco Que tá indo na grama Esse mod funciona assim E o outro vai continuar sujo Opa Esse mod... Tá estranho Parece que tem uma... Que é acessível Também é pesadente Vocês sabem que tá dando uns dropzinhos Que retrovisor ali Tá meio... Ford É... Tá meio... Errado esses... Retrovisor ali Aqui é a comida interna Tá bem maneiro Aqui tá plantado Acho que eu plantei Foi... Beterrabo Batata Não... Batata não ia ser assim Acho que é beterrabo Que tá plantado aqui E então se eu tô passando aqui por fora É só pra testar mesmo Mas assim... No vídeo... Como todos os vídeos que eu tô fazendo atualmente Não é muito pra se estender Mesmo só pra... Fazer um vídeo rapidão Mostrar as funcionalidades do mod E tudo mais Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar Aqui tá funcionando... Mal ó... Tá dizendo... Acho que é porque eu tô com muito... Veículo Dei as trovas de vez Mas olha... Tô com... Tá com um pequeno veículo Esse eixo com essa roda Os outros Master que eu tenho ali Também tá... Com esse problema Tá meio estranho O... O encaixe Um lá não tem nem eixo Tá quadrado o negócio Desse que ele não tem encaixe Então os mod de... De começo aqui do Faro Tá assim Mas é isso O cara... Outro bug Ele é o cara Tá sentado no... O banco... Não tá apoiado em nada Ó... Tá no ar Muito bacana Aí aqui o painel Tá estático O volante tá... Acho que tá um pouco abaixo O painel tá muito acima E é isso Pessoal... Não tem muita coisa pra mostrar Ó... Já tem algumas coisas aqui detalhadas Aqui E é isso Clear Farms Um monte de... Não tô entendendo que tá... Que é a última palavra ali Mas é isso Eu vou chegar ali até na frente da loja Pra... E já finalizar o vídeo Dar essa... Dar uma volta Com ele Até que tá bem bom esse mod ó Tá puxando bem bom assim... Até que poucas linhas Fazer uma puxada boa Ó... Tá passando certinho No meio Então ó... Finalizar a volta aqui Aí... Esse negócio aqui ó... É do DLC Gold Do Farming 15 Mas ele tá em forma de mod Mas se você consegue baixar... Quem quiser No caso esse arado É pra baixar no próprio jogo Não precisa de... Ser por links externos Como eu já mostrei em outro vídeo aí Que era pra apresentar esse mod aqui ó... Esse mod que tem vídeo aí no canal Ele também tá... Pra você comprar... É... Pra você ter ele sem precisar de... Em... Site externo Da baixa pra pro farm Esse mod aqui ó... Vem com essa... Coisa aqui Essas duas coisas aqui Que eu capotei também Vem junto ó... É... Estrutor da Homer Aquilo é a qualidade da Homer E... Tudo mais... Então é isso galera... Esse foi o vídeo... Se gostar deixa o seu like... E... Fui...